Olha lá, ó, pegou uma pipoca, aí colocou dentro de uma bacia, colocou outra bacia por cima e derreteu o chocolate branco. E o chocolate branco ali por fora? Que que é isso, gente? Olha lá, aí melegou ali o chocolate preto e tirou... Que que é isso? Olha, véi, o cara fez uma bacia pra comer pipoca. De pipoca! Esses caras tem o que na cabeça? Eu não sei. Eu quero fazer também. Vamos ver se isso aí dá certo, gente. Olha. Que doideira. Já tem aqui um chocolate. Mano, tem demência? Pra nós fazer esse experimento doido. Chega aí. Tudo bem? Vocês estão bem? Já vai clicando no botão do like. Já se inscreva no canal e... Ativa o sininho de notificação. Pra não perder nenhum vídeo, fechou? É nóis, moleque. Então, bora lá, ó. Já tem o chocolate preto aqui e o chocolate branco de... Dois quilos. Tá? Quase vendi meu rim pra comprar esse negócio. Caro demais. Já deixa o like aí pra ajudar o Guilhermezinho, tá bom? Que senão, ó. Me lasquei. Já vamos começar a explodir nessa casa aqui. Com essa pipoca, certo? Tem os milhos aqui. Pra nós fazer... Hum... Que delícia. Calma aí. Já tem o fogão aqui. Pra nós... Já começar. Já vamos ligar aqui o bicho. Então tá bom, né? Gente do céu, meu coração já tá todo estranho aqui. Porque esse experimento, rapaz, se der certo um negócio desse, vai ser uma revolução industrial, assim, na América Latina. Ai, meu Deus doido. Que doideiro! É ainda mais fácil o cara colocar dentro do pote, né? É bom que é sustentável, né? Que aí você não precisa mais comprar pote, você só faz direto com a pipoca. Fazer aqui. Alguns momentos depois... Já vamos botar aqui também pra fazer o chocolate, né? No banho-maria. Que que é isso aqui? Você reconhece essas partes? Cleiton! Não é possível! Não é possível! Que que você tá fazendo aqui? Ô, meu Deus do céu. Esse galo tem uns problemas na cabeça, rapaz. Já vamos mexer aqui o bicho. Tem que mexer aqui também. Meu Deus do céu. Olha, já começou a derreter o chocolate, gente. Meu Deus do céu. Começou a explodir aqui. Ó, aqui já tá no ponto. E aqui também. Pá! Calma. Olha aí que da hora, gente. Já vamos colocar aqui. Vixe, tem que tirar um pouco. Tem muito. Ficou bom, hein? Nossa! Imagina quando misturar tudo. Vou colocar mais, acho que um pouquinho. Mais? Nas bordas. É nas bordas. Aqui nas bordas, né? Lá embaixo tá bom, né? Uhum. Gente do céu. Se isso aqui der certo, mano. Eu vou virar. Como é que é o nome disso aqui? Pipoca. Não é... Não, não é pipoca, não. Não é pipoca, não. Eu esqueci o nome do que eu ia falar. Já participou a profissão, sabe? Baldeador de pipoca achocolatada. Vamos lá. Agora nós temos que jogar a cobertura. Quem não pode fazer isso em casa? É. Atenção, crianças. Não faz isso aí em casa, não. Para de apanhar no bobo. Mesmo que seja gostoso. Você não tem que fazer, não. Chama seu pai aí. Todo mundo. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Nossa, gente. Olha que doideira. Meu Deus. Que coisa boa, gente. Olha isso. Que delícia. Nossa. Nossa. Tem que descer. Tem que descer. O chocolate tem que ir lá para dentro. Será que já está bom, já? Falca um pouquinho, será? Tá bom. E agora é só esperar algumas horinhas. Enquanto eu vou limpando aqui, eu já vou mandar um salve para o Félix Edith, Pirela, Valentina Goulart, Heriberto Márcio e Maísa dos Santos. Big beijo para todo mundo aí. E para aparecer no próximo vídeo aqui desse canal, faz um comentário bem legal com o código PIPOCOLATE. Tá bom? Tá bom? Ai, meu Deus do céu. Tô cansado de ir tanta bagunça aqui nesse canal. Dois mil anos depois. O que foi? Vamos, vamos. Aonde? A pipoca. A pipoca! Cleito do céu, o negócio ficou pronto. Vamos ver. Meu Deus. Chegou a hora, gente. Nossa, velho. Tomara que isso aqui tenha dado certo, galera. Meu Deus do céu. Vamos tentar tirar isso aqui agora. Como que tira? Não sei. Eita, tá duro. Tá muito duro. Gente do céu, o negócio não solta. Eu acho que eu vou ter que jogar na água aqui, velho. Vamos pegar aquela água quente e colocar aqui embaixo para ver se ele solta um pouco. Porque tá muito duro. Pegar uma água morna aqui para nós tentar soltar ele. Será muito mais fácil o cara colocar as pipocas dentro de um balde normal? Não é? Que eu já tô com uma raiva aqui de tá fazendo esse negócio, gente. E tá muito difícil, velho. O negócio não sai. Uma eternidade depois. Gente do céu. Que negócio difícil. Saiu. A primeira parte saiu. Olha lá como é que tá. Vixe, agora ferrou tudo. Porque agora não pode quebrar ela, entendeu? Mil milhão de anos depois. O que você tá fazendo agora? Tô jogando água quente para ver se solta o negócio. Ah, soltou. Soltou, soltou. Soltou. Soltou, gente. Que ideia genial que eu tive agora. Ou será que não? Chegou a hora da verdade. Vamos ver. Como é que saiu isso aqui? Olha que top ficou, gente. Olha isso, mano. Olha o brilho. Gente do céu. Que bagulho, louco. Nossa. Colocar agora um restinho de pipoca. Olha lá, ó. Coloca a pipoca aqui. E aí nós rala o chocolate preto por cima. Nossa, gente. Que que é isso? Agora, joga o chocolatinho preto picado. Olha lá, ó. Super facinho de fazer, né? Aí, ó. Joga o chocolatinho. E vamos provar. Chegou a hora. Eu vou querer começar a comer pela lateral do bicho. Vamos ver. Nossa. Nossa, gente. Ficou bom demais. Ó. Aí você pega uma pipoquinha com chocolate preto. Nossa, gente. Ó. Que delícia. Ó que legal. Tchau. Eu gostei demais. Dá o like aí. E até o próximo vídeo. Meu Deus. Que delícia. Cleiton. Olha isso aqui, rapaz. Hum. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.